Em decisão ilegal, absurda e sem precedentes, Justiça Baiana tenta expulsar agricultores de 340 mil hectares em plena colheita e tenta passar as terras para as mãos de uma única pessoa. Uma liminar do juiz de Formosa do Rio Preto autorizou de forma ilegal e irresponsável que mais de 300 famílias instaladas há 30 anos no oeste da Bahia fossem retiradas das terras que compraram e registraram em cartório. Este pode ser o maior caso de conflito fundiário do Brasil, com consequências gravíssimas e risco de confronto em área com famílias, crianças e idosos. Afinal, que justiça é essa? Os agricultores pedem socorro.